Não importa o que as pessoas e o mundo fazem com você, o que importa é o que você faz com o que o mundo mandou pra você. Eu percebo que a cada dia que passa vão existindo algumas situações pras pessoas e hoje a gente tem muito acesso a tudo, né? Algumas pessoas acham que a vida tá muito difícil, que a vida tá muito sofrida, que a vida agora com pandemia nunca teve tão ruim na vida. Quem concorda com isso aí? Comenta aí pra mim. Já antes de comentar, já vou dizer. Esse tipo de comentário é o tipo de comentário das pessoas que não estudam. Porque nós nunca estivemos tão bem em toda a humanidade, em toda a história da humanidade, em todos os aspectos. Nem de tecnologia, nem de saúde, nem de informação, nem de conteúdo de qualidade, nem de nada. Antigamente, pra se estudar, ou você ia pros Estados Unidos, ou tinha algum cursinho bem fraco em São Paulo, alguma coisa que você tinha que fazer, e tudo era extremamente caro. Até livros era quase impossível de você acessar. As pessoas morriam por doenças toscas, que hoje a gente... É tipo uma gripezinha, as pessoas morriam. Morriam a cidade inteira por causa de uma bobeira, que hoje nós temos remédio. E eu vejo as pessoas se fazendo de vítima o tempo todo. E parece que isso não fica claro pra elas, que elas são criadoras da própria realidade. E isso é muito perfeito, porque da mesma forma que as pessoas reclamam, está tendo crise no país. Se você for analisar, não existe crise. Porque ninguém rasga o dinheiro. Ninguém joga fora o dinheiro. O dinheiro não some. O dinheiro sai de uma mão e vai pra outra. E a pergunta que não quer calar, por que não está na sua mão? Porque você não sabe alguma coisa que precisa saber. Só que essas pessoas que, na maioria das vezes, elas não têm dinheiro, não têm saúde, não têm amor, não têm qualquer coisa que seja, elas estão sempre no papel de vítima, se colocando como pequenininhas. E, ou seja, eu não prospero, porque no meu país não dá, porque os políticos roubam. Eu não emagreço porque lá em casa ninguém me ajuda. Eu chamo isso de síndrome do saquequé, que é a pessoa que está sempre dando desculpa por que ela não consegue tal coisa. Ao invés de ela assumir a responsabilidade, fazer o que precisa ser feito, estudar, entender e agir, ela está sempre assim, saquequé, é porque lá em casa o pessoal come pizza. E aí eu tenho que comer também. Então eu acabo não emagrecendo. Ninguém me ajuda, eles compram refrigerante. Saquequé é que no meu país eles roubam muito. Por isso que não sobra dinheiro. Como se dinheiro fosse algo limitado. Como se prosperidade fosse algo limitado. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para expandir a consciência é entender que você é criador da sua própria realidade. Você é criador empoderado. Ou seja, você tem o poder de criar a sua realidade. e você é tão poderoso e tão poderosa que você pode fazer uma coisa que só Deus pode criar um outro ser humano. Olha só como você é fantástico. Deus te deu todas as possibilidades de você fazer o que você quiser na sua vida. Criar o que você quiser. Você tem um livre-arbítrio. Você pode fazer até lenha. Óbvio que você vai colher tudo o que você plantar. Você vai colher aquilo que você fizer. Mas você tem um poder fenomenal do qual as pessoas estão sempre reclamando, gente. E isso faz com que você entre numa frequência vibracional de vítima. E o que vai ser atraído para você? Mais vítimas e vilões para comprovar a sua vitimização. Então vão vir pessoas que vão te roubar. Vão vir pessoas que vão agredir. Vão vir pessoas que vão te xingar. Vão vir pessoas que não acreditam em você. Porque se você se faz de pequeno você acha que as pessoas vão te ver como? Assim como você pensa no fundo do seu coração. Assim você é. Provérbios 23, 7. Eu acho que esse provérbio ele resume todo o livro toda a Bíblia toda a história da humanidade. Porque assim como você pensa no seu subconsciente é como você reflete para fora no mundo real. Esse mundo que as pessoas acham que é o real. Isso na verdade é mais do que um reflexo da vida real. Realmente. então se você não assume o seu poder o seu papel de criador empoderado e criadora empoderada nunca nunca você vai ter prosperidade na sua vida em qualquer área que seja. Isso serve para qualquer aspecto. Porque entenda o seguinte decidir decidir ser feliz é o primeiro passo para aquilo para você ser feliz. Ou você lembra quem viu o meu vídeo que está no canal do Misael do Fabrício Venâncio no meu canal também que é o perigo de cocriar sem ter consciência. Você tem polaridade tudo no universo é polaridade. Então você tem o polo positivo e o polo negativo. E lembrando que não existe nada ruim ou bom no universo. As coisas simplesmente são. É você através do seu ponto de vista que define o que é bom e o que é ruim. E nós temos quase oito bilhões de pontos de vista no mundo. Por isso é tão difícil das pessoas se darem bem. Por isso as pessoas brigam tanto. Porque cada um quer provar que o seu ponto de vista está certo e não tem certo. Cada um vive a experiência que quer. Cada um vive a experiência que deseja. Por isso eu digo que a vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de um grande jogo dividido em quatro áreas. Entender este poder e literalmente atuar lembra que você não é o seu corpo. Você não é o seu nome e você não é os seus pensamentos. Você é um ser espiritual que comanda este corpo e atua nesta vida como você quiser. Você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. É só decidir o que é. Como você quer atuar. Como você quer interpretar. A nossa personalidade, a forma com que a gente age vem de persona. ou seja, de personagem. É aquele personagem que nós vamos atuar aqui na Terra. Você em si não tem personalidade. Você é um ser espiritual extremamente flexível e abundante. A sua personalidade, o seu avatar, o seu corpo, o seu ego. Ego significa eu em latim, só que é um eu inferior. Existe o seu eu superior e o seu eu inferior. Este seu ego, essa sua persona, quem que decide o que ele vai atuar? Quem que decide qual experiência ele vai viver? Lembra, nós estamos aqui para três coisas. Experienciar, evoluir e contribuir. Infinitamente. Quanto mais eu experiencio a vida, mais eu evoluo e mais eu acrescento para as outras pessoas. Mais eu contribuo com o mundo, mais eu ajudo as pessoas. Entende? Quanto mais eu cresço, mais eu evoluo. Quanto mais eu evoluo, mais eu experiencio coisas diferentes. Quanto mais eu experiencio, mais eu evoluo. é um ciclo eterno que fica nessa frequência maravilhosa de experiências da vida. Então, quando você decide qual papel que você quer atuar, você decide automaticamente o seu resultado, porque você muda a causa. Se você se faz de vítima, você fica tendo resultados de vítima. Se você faz de vilão, você vai ter resultados de vilão. Se você faz de herói, você vai ter resultados de herói. Então, o primeiro passo para expandir sua consciência, se você quer expandir. Lembra que o segredo não é ficar só mentalizando, vibrando ali, pensando o que você quer para atrair o que você deseja, mas ter consciência do que você quer. E o primeiro passo para expandir a sua consciência e evoluir é assumir a responsabilidade de absolutamente tudo o que acontece na sua vida. Absolutamente tudo. Aí você pode falar assim, ah, mas eu não tenho culpa de tal coisa porque fulano... Eu não estou falando de culpa. Estou falando de responsabilidade. não importa o que as pessoas e o mundo fazem com você. O que importa é o que você faz com o que o mundo mandou para você. Porque você não tem controle sobre o mundo. Você não tem controle sobre as outras pessoas. Você só tem controle sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos e automaticamente vai tendo sobre os seus resultados. Quando você muda a causa, muda o efeito. Então, a única coisa que você tem que prestar atenção é no que você pode fazer. ao invés de ficar focando em jogar culpa no fulano, no ciclano, porque ela é em casa e ninguém me ajuda, aquela coisa toda. Entendeu? Ah, eu não consigo emprego. Para de querer emprego. Se você quer dinheiro, se você quer ficar rico, seja independente. Contribua para as pessoas. Experienciar, evoluir e contribuir. Quanto mais você contribui, mais você recebe de volta. Lei de dar e receber. Causa e efeito. Você sempre vai receber proporcional àquilo que você dá. Se você não dá nada, você vai receber proporcional a isso, que é nada. E o universo sempre é abundante, ele sempre manda em sobra, sabe? É maravilhoso demais. Então, a partir de agora, faz um pacto. Vocês estão vendo aí embaixo, escrito Eu Sou a Causa. Hashtag Eu Sou a Causa. A partir de agora, escreve aí nos comentários. Fazendo um pacto com vocês, de que vocês serão a causa de todos os seus resultados. Vocês são a causa de tudo que acontece na sua vida. Você assumirá a partir de hoje. Isso vai, gente, isso vai tirar muita raiva, isso vai tirar muito medo, isso vai tirar um monte de problema da sua vida. Só pelo fato de você assumir ser criador empoderado. Quero ver o pessoal comentando aí. Hashtag Eu Sou a Causa. Se você quer ter uma vida espetacular em todas as áreas, assuma a responsabilidade da sua vida para que ela seja espetacular. Porque, lembra, a sua vida nada mais é do que um reflexo do que você tem dentro do seu subconsciente. Então, se dentro do seu subconsciente você acha que é vítima, que é coitadinho, que alguém tem a capacidade de fazer mal, qual o resultado você vai ter? Entende o poder disso? É maravilhoso. A partir de hoje, vocês vão perceber mudanças que vão acontecendo na semana pelo simples fato de você assumir absolutamente toda a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida. Isso é fabuloso. Isso vai fazer com que você expanda a sua consciência e automaticamente, lembra do pêndulo? Você começa a vibrar mais alto, mais alto, mais alto. e a expansão da consciência também funciona em cada área. Você precisa de conhecimento em cada área para expandir e ter uma vida espetacular. O que é uma vida espetacular para quem ainda não entende? É ter um equilíbrio em todas as áreas da vida. Esse é o grande segredo da extrema felicidade, da extrema realização, da falta de doenças e excesso de saúde. Esse é o grande segredo. O grande segredo da vida, da felicidade, da realização não é focar em ter dinheiro, não é focar em ser uma pessoa espiritualizada, não é ser uma pessoa fitness, não é ter bons relacionamentos. Apenas. É ter tudo isso. E algumas pessoas, se você sentiu aí e falou assim, nossa, mas ter tudo em todas as áreas da vida é muita coisa. Crença de não merecimento. Você precisa trabalhar isso. Você precisa trabalhar suas crenças para que você consiga evoluir. Você só vai ter o resultado que você plantar. Você só vai colher aquilo que você plantar. E você é a pessoa que não só plantar, mas regar, cuidar. As pessoas acham o seguinte, vou plantar na minha mente, opa, agora eu relaxo aqui, espero acontecer. Não vai cuidar, não vai fazer nada. Coloca uma semente na grama lá no chão e numa água não coloca nada. Não vai crescer. E isso é a vida. Quando você conhece os micros, você conhece os macros. Quando você conhece os macros, você conhece os micros também. Se você perceber um átomo como funciona, você percebe como a galáxia funciona. É tudo semelhante. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Todo o processo de criação do universo, ele funciona semelhante. São padrões, princípios, que é o que eu ensino no livro, são princípios que funcionam exatamente em padrões para tudo na vida. Por isso, começa a ficar simples, eu ia dizer fácil, mas nada é fácil, tudo é difícil. As coisas começam a ficar simples quando você entende. E quando eu entendi que nós temos quatro horas na vida para equilibrar, a gente só precisa entender o mínimo de cada um, você não precisa nem ser espetacular em todas elas, não. O mínimo de cada um já vai te dar uma vida fenomenal acima de 95% das pessoas que estão vivendo uma vida sofrida, difícil, pobre, sem saúde, relacionamento péssimo, perdido espiritualmente, perdido no seu trabalho. É o que a gente mais vê hoje. E não é porque a vida é ruim ou porque as coisas acontecem, todo mundo está assim. Não, tem um monte de gente com uma vida fantástica, uma vida espetacular. você só precisa olhar e modelar o que elas estão fazendo. E eu estou trazendo aqui uma estrutura para que vocês modelem e façam do seu jeitinho para ter uma vida espetacular. A Jussara está comentando, estou perdida profissionalmente. Esse mês, o mês que vem, o mês que vem que vai vir, eu vou estar lançando um curso que se chama Propósito de Vida e o Mapa Vital. Você precisa de Propósito de Vida para ficar rico? Não. Mas você precisa de Propósito de Vida para ficar rico e feliz? Sim. Isso foi uma coisa que eu descobri que fez toda a diferença na minha vida. Eu nunca mais trabalhei. Nunca mais trabalhei. Eu sigo o meu propósito. E seguir o seu propósito é estar extremamente feliz com aquilo que você está fazendo. Porque o propósito está ligado aos seus dons, à sua felicidade, àquilo que te dá motivação. Entendeu? E não trabalhar por dinheiro. Quando você trabalha por dinheiro, você trabalha para o dinheiro. E não para você. Você não trabalha para os outros com aquilo que você ama fazer. Entendeu? Isso que é uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem. Então eu montei um curso exatamente pela quantidade de pessoas que estão perdidas profissionalmente, perdidas no trabalho. Comenta aí para mim quem que sabe o seu propósito de vida. A Solange está comentando. Eu achava que estar realizada profissionalmente era tudo. É, infelizmente. Se fosse tudo, não existiria tanta gente com depressão milionária. Tanta gente rica, artistas, né? Você imagina. O artista, cara, ele não tem só muito dinheiro, como ele tem fama. Ele tem público. O ego vai lá em cima, né? E a pessoa... Você viu o Whindersson Nunes aí com depressão? Milionário. Por quê? Porque falta alguma coisa. O Anésio também não sabe. Você está vendo a quantidade de pessoas que não sabem o seu propósito de vida? O quanto isso é importante? Porque quando você junta seu propósito de vida junto com ajudar as outras pessoas... Nossa! Aí você liga a abundância, prosperidade e o retorno financeiro. Só que aí você não trabalha para o dinheiro. Você trabalha por prazer. Você trabalha porque você ama fazer. Igual eu estou aqui com vocês. Eu amo fazer. Eu ficaria aqui o dia inteiro só falando sobre isso, só conversando sobre isso. E o seu propósito... Eu vou dar uma dica. O seu propósito está muito ligado àquilo que você ama fazer o dia inteiro. Aquilo que você ficaria horas e nem percebe. Fala, poxa, passou duas horas e eu não percebi. Igual a live, a última live. A ideia é sempre ficar mais ou menos uma hora de live aqui. Deu duas horas e eu não percebi. O pessoal nem viu também. De tão gostoso que é. A gente vai passando e não vai percebendo o tempo passar. Descobrir o seu propósito de vida em detalhes dentro do curso, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Além de você descobrir o seu propósito, eu montei um esquema todo com vários exercícios para que você descubra a sua carreira perfeita. E o que é uma carreira perfeita? Aquela que te dá vários aspectos. primeiro, dinheiro, obviamente, e escalabilidade financeira. Porque não adianta você ter uma carreira linda que você não cresce. A gente precisa de crescimento, lembra? Experienciar, crescer, contribuir, evoluir. Se não está evoluindo, está morrendo. Tudo na vida é assim. Então, ter uma carreira tem que ter tempo, ou seja, você precisa de uma flexibilidade de tempo, porque também não adianta você trabalhar o dia inteiro, ficar rico e não ter tempo para a família. A única coisa que vai chegar no final, você vai falar assim, poxa, a única coisa que eu queria era ter tempo maior para a minha família. Você já viu no livro que uma enfermeira escreveu com pessoas que estão morrendo, que são terminais, e nas últimas semanas de vida delas, a enfermeira perguntava para eles, do que você mais se arrepende? E as pessoas têm cinco coisas que elas se arrependem mais, mas o maior arrependimento é de não ter arriscado mais, sabe, ter feito mais coisas. E por que as pessoas não fazem isso? Porque elas têm medo, elas têm medo de não dar certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.